A gente começa a partir de agora a entrevista com o candidato a prefeito de Capitólio, José Eduardo Terra Valori. José Eduardo Terra Valori, Zé Eduardo é médico, é casado e pai de cinco filhos. Zé Eduardo foi prefeito de Capitólio por dois mandatos, de 2013 a 2020. E hoje, aos 66 anos, é candidato a prefeito pela coligação União para Reconstruir Capitólio, que reúne os partidos PT, PCdoB, PV e Solidariedade, tendo como candidato a vice o empresário Valdemir Márcio Machado, Zé Bétio. O nosso entrevistado de hoje é Zé Eduardo. É com vocês, Paulo e Edgar. Zé Eduardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Onda, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, a todos vocês da nossa Rádio Onda Oeste e, particularmente, a você, ouvinte da Onda Oeste e de Capitólio. Será um prazer a gente hoje conversar e falar sobre a nossa cidade. Bom, candidato, o senhor foi vereador e também prefeito de Capitólio já por oito anos. Eu pergunto o que motiva você a colocar o seu nome à disposição da população capitolina mais uma vez? Olha, realmente, quando eu terminei o meu último mandato, há quatro anos atrás, meu projeto pessoal de vida era me dedicar a questões de outros projetos, me dedicar a família, meus netos que estavam crescendo, acumulando ali, já hoje tenho cinco netinhos. Mas a gente não tem como, a gente está associado à questão da vida pública, da cidade, vivemos todos esses anos envolvidos nessa questão. E o que a gente percebe é que, naquele momento, a cidade de Capitólio passava por uma situação de uma crise muito grande. Capitólio, no ano de 2023, viveu um período em que ela chegou a ter o seu nome associado durante todo o ano a uma visão de uma cidade que não pagava os seus fornecedores. Eu falo que eu me deparei com situações de um fornecedor em Pinhuí que me aborda na fila do banco e fala que tinha mais de 200 mil a receber da nossa prefeitura e não conseguia. Eu vou num chaveiro em Capitólio que fala que para de prestar serviço para a prefeitura porque tinha 500 reais em aberto e que não conseguia receber. Ora, isso é muito triste, isso nunca aconteceu na história de Capitólio. Nós vimos, além desse cenário trágico para a imagem da nossa cidade, um cenário trágico também na imagem que o turista recebia ao ver a nossa cidade, ao chegar à nossa cidade. Vendo a nossa cidade que estava descuidada, desleixada, tendo o nosso cartão postal, que é ali a orla, a prainha de Capitólio, numa situação de total abandono. Ora, como nós podemos receber um turista, fomentar o turismo com uma cidade tão mal cuidada? Quer dizer, é a imagem que é importantíssima para todos nós, mas para a nossa atividade econômica e do turismo, isso é fundamental. Vimos a situação. Por outro lado, vimos também uma cidade onde um prefeito, a todo momento, ia para as redes sociais brigar com o cidadão, brigar com o legislativo, brigar com os empresários do turismo. Então, quer dizer, era um cenário muito triste, que acabou me levando e me motivando a dar um basta nessa situação e poder retomar a dignidade na vida pública, o investimento de qualidade, a realização de obras, o cuidado com as pessoas e a cidade. Então, é isso que me motivou. Gostaria de estar vivendo outro momento, mas o espírito público falou mais forte e decidimos chamar as pessoas que percebiam isso e nos lançarmos a esse desafio novamente. Candidato, alguns eleitores manifestam um incômodo pelo fato do senhor ser candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Outros eleitores criticam o fato de o senhor se aliar com o Zé Beto, o seu candidato a vice, sendo que em eleições passadas vocês tiveram em lados opostos, divergentes. O que dizer para esse eleitor? Olha, Edgar, quanto à questão do PT, o que eu tenho a falar assim, eu sou filiado ao PT desde 1981 e me filiei porque eu me identificava com os ideais de humanidade, de cooperação, de solidariedade, de humanismo e isso eu continuo a ter, esses mesmos ideais, não mudei. E eu também acho que tenho que colocar o seguinte, a sociedade é plural, a sociedade é diversificada, nós temos todos os pensamentos, tanto na esfera política como na religiosa, enfim, nos diversos segmentos da vida do cidadão. E eu acho que aquele que se identifica com o PT também tem que ser respeitado. Um terço, pelo menos, do eleitorado em Capitólio, acredita naquilo que o PT traz. E eu acho que o mais importante, além do respeito às opiniões, a cada cidadão, naquilo que ele pensa ou quer, nós não vamos governar para o PT ou para o PL ou para o PMDB ou qualquer outro partido. Quer dizer, um prefeito é eleito para governar para toda uma cidade. Então, não me importa, para mim não, se é uma pessoa afiliada a um ou outro partido, de uma ou outra religião, de um ou outro clube de futebol. Como prefeito, eu tenho que governar e fazer por todos. Então, isso para mim é muito claro. E em Capitólio, como em qualquer cidade, o cidadão vai escolher, não um partido, ele vai estar escolhendo quem é o gestor mais competente, mais preparado, com maior experiência, para administrar a sua cidade. Não adianta eu me referenciar em um partido e ter um candidato daquele partido ruim. Então, nós falamos até brincando o seguinte, o atual prefeito já mudou de partido três vezes. Ele melhorou? Não. A população vê o quanto foi deficitária a sua gestão, o quanto pouco entregou de obras, de realizações em Capitólio, apesar do grande recurso disponível. Então, eu sou tranquilo. Eu acho que as pessoas em Capitólio irão escolher, sim, o melhor gestor, aquele que pode fazer algo para si, para sua família e para a cidade. Quanto à questão do Zé Beto, eu tenho a maior tranquilidade, a maior alegria que ele tenha vindo, assim como o seu irmão, o Vander, e diversas outras pessoas, um conjunto de vereadores apoiando. Porque eu entendo o seguinte, eu fui adversário do pai dele em uma eleição. Não fui adversário na última eleição. Aliás, na última eleição, nós estávamos já juntos, na mesma campanha, pelo meu vice, que foi indicado na época como um candidato. Ele participou já naquele momento. E eu acho que o seguinte, a gente tem que aprender que na política a gente pode ter adversário, mas a gente nunca deve ter inimigo, porque é como um jogo de futebol disputado, guerrido, em que a gente ali dá tudo de melhor para a gente ganhar o jogo naquele momento. Mas terminamos aquele jogo, nós não somos inimigos, nós não somos irreconciliáveis no convívio. Isso é uma lição de humanidade, é uma lição de bom convívio. Então, nós, eu tenho a tranquilidade de falar, fui adversário do pai dele em uma eleição, porque até perdi, foi a primeira eleição que disputei para o prefeito. Agora, hoje, estamos construindo, sim, essa aliança em cima de ideias. O Zebet hoje é um empresário na área de construção civil, da área imobiliária, já foi do turismo, é uma pessoa que terá muito a acrescentar e ajudar na recuperação, na reconstrução de Capitólio. Eu não tenho a menor dúvida, não tenho preconceito, não tenho dificuldade de lidar e trabalhar com ninguém. Aliás, devemos ter isso, não excluímos, nós trazemos as pessoas para fazer com que a cidade cresça. Tá certo, candidato. No seu plano de governo, o senhor propõe a criação do SAAI para gerir o fornecimento de água lá em Capitólio. O senhor já foi questionado por não ter resolvido essa questão no seu prazo, no seu mandato, nem quando o senhor foi prefeito por oito anos da cidade de Capitólio. E agora o senhor propõe, nesse eleito, resolver essa questão logo nos primeiros anos do seu possível novo mandato. Como que será esse processo? Olha, a primeira coisa é a seguinte, não vou resolver nos primeiros anos, não. Vou resolver no primeiro ano, né? E a pergunta em si, por que que não resolve? Por uma questão muito simples. Eu sou uma pessoa responsável. Eu não quebro o contrato, a não ser que haja um motivo muito grave para que isso se faça. Naquela época, a Copasa tinha um contrato de uma concessão que vencia exatamente em dezembro do meu último ano de mandato. Ora, qual que é o sentido de eu romper um contrato que estava sem nenhuma condição legal, que justificasse o rompimento? Existia, sim, uma insatisfação em relação à prestação de serviço. E isso nós fizemos. Nós cobramos da Copasa, da direção da Copasa em Belo Horizonte. E tudo aquilo que naquele momento estava inadequado, ela foi corrigindo, porque nós ficamos no pé da Copasa até que ela pudesse resolver. Agora, a Copasa, enquanto empresa, é muito burocrática. Nós temos em Capitólio o exemplo de três loteamentos que não conseguiram ter a água ligada e proporcionar o cidadão que comprou aquele terreno no loteamento por questões mínimas, burocráticas, que não tem justificativa. Não tem justificativa também o preço que a Copasa cobra por metro cúbico de água entregue ao cidadão. Nós temos o exemplo de toda a nossa região. Piuí, Passos, Pimenta, Paim, a grande maioria das cidades tem o serviço do SAAI, que oferece uma água de qualidade, sem burocracia e com tarifa muito menor. E é isso que nós vamos fazer. Não fizemos antes por isso, porque eu não tenho o hábito e a prática de quebrar um contrato sem haver uma justificativa. Eu tento resolver isso que fizemos e negociamos. Agora, vamos mudar, sim, e implantar o SAAI dentro do primeiro ano do mandato. Não tem isso que foi falado em outros momentos, que se fazer plano municipal de saneamento básico ou qualquer outra dificuldade, um gestor está à frente de uma administração para resolver os problemas. E hoje, a mudança da Copasa para o SAAI é uma necessidade e agora sim. É o momento, aliás, passou da hora, porque a Copasa está há três anos numa situação jurídica complicadíssima, porque ela não tem a concessão mais do serviço de água e está operando de uma forma precária em Capitólio. Há três anos, a Prefeitura assiste a essa situação, não toma uma decisão e não resolve. Com isso, criou-se uma questão jurídica que teremos que resolver. E vamos resolver, proporcionar água de qualidade com tarifa mais barata e o recurso que for oferido pelo SAAI vai ficar em Capitólio como fica em todas as outras cidades, gerando renda e investimento na nossa cidade. Candidato, o senhor propõe no seu plano de governo a criação do programa Reconstruir Capitólio, que é dividido em quatro fases. Gostaria que o senhor explicasse como que será, o que será esse programa, o que o senhor propõe fazer nessas quatro fases? Olha, Edgar, o Reconstruir Capitólio é porque nós partimos do entendimento que a infraestrutura de Capitólio foi abandonada. Se a gente for observar, não se tem nenhuma obra que foi começada e terminada nessa gestão. Obra importante, não estou falando fazer uma calçadinha ou uma manutenção, não. Falando obra. E isso é um absurdo. Em quatro anos não se fazer e não tem a justificativa de pedra, pandemia. Todo gestor é eleito para enfrentar os desafios e problemas. Então, a reconstrução de Capitólio passa, primeiro, por um choque de melhoria da infraestrutura urbana. Esse programa é muito complicado falar aqui nas quatro etapas, uma por uma, mas basicamente vai ser o seguinte. Nós vamos pegar toda a entrada de Capitólio, a orla, a praia, as áreas centrais ali da cidade e fazer um grande projeto de melhoria daquele aspecto urbano que está degradado. As calçadas estão feias, estão inadequadas, a orla está toda deteriorada, a prainha, iluminação inadequada. Agora, no último mês de mandato, que a gente vê alguma coisinha de iluminação sendo feita. Mas, enfim, é uma situação de degradação tão grande. E o projeto reconstruir, na verdade, é a reconstrução desse espaço urbano de Capitólio. Quer dizer, nós vamos sim fazer um grande processo de remodelação, de readequação dessa área, que é a área que a grande parte da parcela da nossa população usa no dia a dia, que o turista passeia, anda. Nós temos que deixar a cidade bonita. A cidade tem que estar adequada para o cidadão e para o turista. E isso nós vamos fazer. Não é um investimento grande, mas é um investimento que você tem que ter o entendimento da importância dele para a vida diária do cidadão e para a imagem que o turista vê ao chegar na nossa cidade. O que não pode é isso que a gente escuta a todo momento. O turista vem, acha lindo as belezas naturais do nosso município, mas olha para a cidade e fala, a cidade está feia. É uma cidade que não está agradável e não está realmente. Eu não quero uma cidade tão desqualificada, tão descuidada para o nosso cidadão. Nós merecemos coisa de qualidade, bonita para todos nós. Candidato, falando de turismo, o senhor se propõe a receber turistas, o município se propõe a receber turistas e isso tem que garantir o funcionamento básico de alguns serviços, como fornecimento de água, telefonia, internet, energia elétrica. E a gente sabe que essa demanda aumenta muito lá no município, em datas especiais, feriados, finais de ano e etc. Dentro dessa perspectiva, o que o senhor fará para que esses serviços essenciais consigam suportar esse crescimento turístico lá em Capitólio? Olha, eu vou fazer como eu fiz da outra vez, quando fui prefeito. Nós cobramos na época da CEMIG a ampliação da estrutura da rede elétrica do município. Foi feito um grande investimento na época, que melhorou muito o fornecimento e a precariedade do serviço que era feito em Capitólio. Todos se lembram que Capitólio falava que quando chegava um feriado a energia caía. Isso depois de um tempo acabou com os investimentos que nós conseguimos fazer com que a CEMIG fizesse. Mas a demanda é cada vez mais crescente. E realmente agora a CEMIG irá fazer uma adequação, que eu entendo que será definitiva do ponto de vista da demanda energética da cidade, que é a construção de uma subestação ali perto da Ventura, naquela área industrial de Capitólio. Está sendo negociado o terreno ali, já está projetado, planejado, a construção dessa subestação que irá resolver definitivamente o problema de energia de Capitólio. Já pensando em uma expansão futura. A água é o que eu falei. Lutamos muito, conseguimos que a Copasa na época ampliasse. Para você ter uma ideia, a Copasa quando eu entrei, ela captava a água de Capitólio no Morro de Chapéu, que é um riacho que infelizmente estava praticamente secando. E isso implicava em vários momentos de falta d'água para o município. E conseguimos, com muita pressão na Copasa, fazer com que ela passasse o que era óbvio, captar água no lago de Furnas, que está a poucos quilômetros da sua área de tratamento de água. Então, isso foi feito e iremos ampliar mais. E eu falo, o SAAI, nisso é que é a importância. Porque antes, para a gente conseguir as coisas, tínhamos que ir em Belo Horizonte, lutar, brigar. Fizemos isso e conseguimos. Mas chega, nós temos que ter a solução desse problema dentro da nossa casa. E o SAAI vai nos dar essa condição. As outras questões, eu falo, como disse aqui no programa Reconstruir, é que é o fundamento para o nosso turismo de qualidade, é dotar a cidade de uma infraestrutura urbana bonita, adequada, que encante os olhos daquele turista e do nosso cidadão, quando ali está. Então, a infraestrutura terá o tratamento adequado e será resolvida naquilo que estiver faltando. Com toda certeza. Candidato, o senhor propõe, no plano de governo, criar uma administração regional no bairro Engenheiro José Mendes Júnior, Balneário Escarpas do Lago. Fala em ter um orçamento próprio, destinado para aquele bairro, para sua manutenção. Como seria essa administração regional no Escarpas do Lago? Olha, Edgar, uma conclusão que eu cheguei, e isso é experiência de fazer gestão, vai nos ensinando os caminhos, é que até então nós tínhamos uma equipe de obras de manutenção na prefeitura que atendia aos diversos pontos da cidade. Ia lá em Escarpas, atuava lá numa questão que precisava, depois atendia um outro bairro, um distrito. E eu vi que esse modelo não é o ideal. Nós temos que ter e vamos fazer equipes específicas, especializadas para cada área. Então, como na cidade, vamos ter uma equipe especializada em manutenção de via pública, rua, calçadas, praças, vamos ter uma equipe especializada na manutenção dos prédios públicos e vamos ter, a nível de Escarpas do Lago, a criação de uma dotação orçamentária, vamos abrir, criar no orçamento público, uma dotação específica com recurso para Escarpas do Lago. E isso vai nos possibilitar montar uma administração regional que terá autonomia e condições de gerir aquele recurso e uma equipe e material próprio para Escarpas do Lago. E essa equipe, essa formulação da administração regional, ela terá a independência de gestão. Quer dizer, lógico, como qualquer secretário tem independência num governo meu, mas a gente acompanha, a gente cobra. Mas o que eu quero é que essa administração regional atue em sintonia com a Associação dos Moradores de Escarpas do Lago, com o Clube de Escarpas do Lago, porque ali é um interesse específico de empresários, de pessoas que investem uma grande soma e que não têm um retorno adequado. Então, essa equipe sendo fixa ali, não irá deslocar, ela fará a manutenção diária, cotidiana daquele espaço, para a gente poder dar a dignidade, a condição adequada àquele espaço como a gente quer fazer isso com todo e qualquer bairro de Capitólio. Candidato, falando agora sobre habitação popular, moradias populares. Esse tema, ele está presente nos planos de governo dos três candidatos, o do senhor não é diferente. Eu pergunto como que o senhor planeja viabilizar essas moradias populares? Olha, o primeiro comentário que eu tenho sobre isso é o seguinte, que isso será um tema central na nossa administração. E eu tenho claro o seguinte, Capitólio hoje vive uma situação muito peculiar. Num curto espaço de tempo, de poucos anos, Capitólio aumentou a sua população em cerca de 3 mil habitantes fixos. Nenhuma cidade tem estrutura que comporte um crescimento sem criar problema. E nós hoje estamos vendo esse problema acontecer. Ontem, num debate com a Associação Comercial, ainda comentei, olha, nós temos inúmeros loteamentos irregulares em Capitólio. Em áreas rurais estão sendo feitos loteamentos de forma irregular. O cidadão não está tendo acesso à sua escritura, à energia, à água de maneira adequada. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não têm a solução do seu problema de moradia dentro de Capitólio, de forma legal, organizada, adequada. Então, o nosso programa habitacional é central por isso, porque nós temos que dar uma solução, porque se não solucionarmos isso, a cidade não cresce com qualidade. E eu aprendi no outro mandato que os programas de governo federal, de governo estadual de habitação, nós vamos continuar a pleitear, mas eu não espero mais a solução que venha de fora. O cidadão tem pressa, a cidade tem pressa, e nós vamos dar uma solução a nível local. O município de Capitólio tem um amplo patrimônio imobiliário, enorme. Nós temos grandes lotes, por exemplo, em Escarpas do Lago, em outros condomínios, mesmo dentro da cidade. O que nós vamos fazer? São terrenos de muito valor. Nós vamos pegar esses terrenos, permutar, trocar ou vender, e vamos sim comprar áreas adequadas, urbanizadas, legalizadas e doar lotes. Nós fizemos isso na última gestão, já no final foi quando eu percebi que era muito moroso, burocrático esses programas de governo. Então, vamos fazer o nosso próprio projeto habitacional. E fizemos ali a doação de 42 lotes na época para a área urbana, foram 43 do Minha Casa Minha Vida Rural também que fizemos. Mas, desses de área urbana, nós doamos o lote, na época, cerca de seis anos atrás, doamos R$ 5 mil em material de construção, controlado esse fornecimento, e demos o projeto de engenharia e acompanhamento de um engenheiro. Ora, hoje você vai lá, dos 42 lotes, 40 estão construídos. Dois não foram porque um morreu e outro mudou. Então, nós queremos mostrar com isso que esse é um projeto viável, pegar todo o patrimônio, todo, não, parte do patrimônio imobiliário da cidade e transformar em uma coisa objetiva. O cidadão, quando tem o terreno e ele tem uma mínima ajuda, ele, por autoconstrução, fazendo mutirão, enfim, mobilizando a família, os amigos, ele, aos poucos, vai dando uma solução para a sua habitação, sai do aluguel, que é muito caro, e impacta a vida. Quantas famílias eu vejo que têm um gasto que compromete a sua renda, fazendo com que essa família tenha acesso a menos condição de alimentação, de fornecimento daquilo que a sua família precisa e o cidadão espera. Então, vamos solucionar, sim. E nós somos a única campanha que propõe essa solução. Todos os outros continuam a insistir no governo federal e estadual. Nós vamos também, como eu disse, mas vamos dar uma solução e rápida em relação à questão habitacional no Capitólio, que não pode mais esperar. Quem não vê isso, não está enxergando a realidade do nosso município. O senhor já tem uma ideia da quantidade de lotes que poderão ser criados e doados? Demanda hoje de Capitólio? Olha, com toda certeza, eu não tenho números, porque eu não estou atualmente na gestão, então não tenho acesso, infelizmente, a uma série de dados. O portal de transparência de Capitólio é muito inadequado, muito difícil de acessar. Nós não conseguimos as informações de maneira clara. Mas eu posso te falar o seguinte, está na casa de centenas de lotes. Mas eu vou te dar um exemplo. Nós temos lotes em Escarpas do Lago, que com certeza, de mais de 5 mil metros quadrados, que se a gente vender ou trocar aquilo ali, eu consigo, com um único lote desse em Escarpas do Lago, comprar uma área, por exemplo, que eu tive conhecimento, próximo ali à Serialista de Capitólio, de cerca de 1 milhão e 200 reais. Eu compro esse terreno fácil, fácil. E é um terreno de 7 hectares. Ora, 7 hectares eu faço muito terreno, muito lote para distribuir para as pessoas. E é isso que nós vamos fazer. O cidadão não vai ser mais iludido na expectativa. Como a gente está vendo agora, infelizmente, um projeto de habitação de apartamento, que temos que fazer também. Vou dar a conclusão. Agora, é apartamento, é pequeno, as pessoas não vivem com a mesma qualidade quando se tem uma casa. E paga por 20, 25 anos uma prestação que o cidadão compromete a sua renda. Além de ter que dar uma entrada, se não me engano, de 25 mil reais e pagar uma prestação a vida toda, como se diz. Não, nós vamos dar uma solução imediata para o cidadão que sofre e está grave. Como eu disse, Capitólio tem muito loteamento irregular. Isso é uma bomba relógio que está se instalando em nosso município. E nós temos que resolver isso. Temos que olhar para isso seriamente. Candidato, menos de dois minutos para a gente encerrar. E esse tempo agora é destinado às suas considerações finais. Já passou o tempo. Pois é, Edgar. Olha, o que eu posso falar, Edgar, é o seguinte. Todos nós sonhamos com uma cidade melhor. Todos nós queremos ter todas as políticas públicas chegando na nossa casa com qualidade. com atenção. E eu vou falar o seguinte. Uma outra coisa que não pude abordar aqui, não foi colocada, é a saúde. Nós iremos, sim, transformar a saúde em Capitólio. Hoje a saúde está burocratizada também. O cidadão não tem acesso às consultas médicas. As pessoas têm que madrugar nas filas. As pessoas têm dificuldade de acessar esse serviço. Demoram. Nós vamos implantar uma coisa simples. A marcação de consulta por via do WhatsApp. Nós vamos ter uma central de WhatsApp. A pessoa vai marcar da sua casa, do seu trabalho, a sua consulta, o seu exame. E terá o retorno de confirmação do dia e horário que ela será atendida. Ninguém mais vai para a fila. Nós iremos fazer isso. É viável. É simples. E também teremos vagas. Porque iremos acabar com uma realidade de hoje que inúmeros cidadãos têm que ir para a fila para pegar uma receita de medicação contínua, para pegar uma troca de pedido de exame, que é inconcebível isso acontecer, para se pegar um atestado para matricular uma criança em creche. Isso é não ter respeito ao cidadão. Isso vai acabar. Saúde em Capitólio vai ser 10. Podem ter certeza. Não falo que é 13, porque não tem jeito. Mas vai ser muito boa, viu, gente? Ok, candidato. Muito obrigado pela aceitação do convite e desejamos sucesso para o senhor. Muito obrigado.